Agora você vai conhecer um pouco do transporte escolar do município de Palmitau. Vamos comigo dar uma volta. Opa! Mas temos que ir a pé, porque aqui não tem motor, não tem é nada. Essa é a nossa mais nova. Falta um prefeito na prefeitura moçada. Falta um prefeito. Falta um prefeito na prefeitura moçada. 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 Minha gente está faltando emprego, falta também o sossego na vida de muita gente. Como é que vai pra frente com essa turma atrapalhada, precisa dar uma virada. Falta um prefeito na prefeitura moçada. Falta um prefeito na prefeitura moçada Sofrendo igual um pito no ovo Tem nego rico explorando a fome do nosso povo Pois não queremos que isso aconteça aqui O povo é quem tá querendo acabar com a palhaçada Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Está faltando aquilo que a gente sonha Pois tá faltando vergonha na cara de certa gente Falta alguém mais competente que acabe com essa enrolada Tem nexo sem fazer nada, ganhando muito dinheiro Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Enfeita a brasa para o povo de fora ver Mas não vê do outro lado as ruas esburacadas Famílias passando fome porque está desempregada Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Essa é a nossa mais nova Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Minha gente está faltando emprego Falta também o sossego na vida de muita gente Como é que vai pra frente com essa turma atrapalhada Precisa dar uma virada Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Sofrendo igual um pito no ovo Tem nego rico explorando a fome do nosso povo Pois não queremos que isso aconteça aqui O povo é quem tá querendo acabar com a palhaçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Está faltando aquilo que a gente sonha Pois tá faltando vergonha na cara de certa gente Falta alguém mais competente que acabe com essa enrolada Tem nego sem fazer nada, ganhando muito dinheiro Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Essa é a nossa mais nova Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 É assim que funciona o transporte escolar Para o município do Palmetal Sem motor Mas tamo aí Firme na bolé